Arthur, você já se excitou em alguma cena? Nenhuma. Não tem como, né? É mamãe, né, bicho? Não, e outra, é muito trabalho. Se vocês vissem, realmente, assim, talvez pro homem que é muito sexual, ele não consiga, né? Ah, sim, mas nem fica nessa área. É, nem fica nessa área, exatamente. Mas quando você leva muito como um trabalho profissional, algo assim, ó, tem que ser realizado, tem que ser feito, vamos lá e vamos fazer. Então, é muito racional, não existe sentimento. Como eu disse, eu não penso que é o meu filho filmando, sabe? Eu penso que é o meu câmera, é uma cena, existe um roteiro, não tem putaria, não tem ser vergonhice, não tem after, não tem bebida, não tem droga. A gente pega uma locação, vai pra locação, liga as luzes, cada uma toma seu banhinho, vai pra cena, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, quanto mais rápido a gente termina, mais rápido a gente vai pra casa. Quem faz o roteiro? O Arthur que faz o roteiro e ele que direciona tudo. Caramba, Arthur. E aí, a gente tenta ser rápido, assim, entre fotos e vídeos, a gente tenta no máximo duas horas de gravação. Só que às vezes acontece da gente ter ficado quatro horas, porque às vezes o homem fica muito nervoso, né? Às vezes vamos supor se são mais de dois homens, por exemplo, né? Pode acontecer de um ficar mais nervoso que o outro, então tem que esperar o tempo de um e outro. Eu gravo muito com trans também. Ah, é? É, então assim, a gente, cada pessoa tem o seu tempo, porque assim, como tem criadores que fazem na putaria, quando eles chegam e vêem que não é putaria, eles travam. Olha, é o contrário. Entendeu? Aí, o que que eu digo? Vai pro banheiro, bate uma punheta, vê um vídeo que você gosta. É tudo muito natural, é técnico. É, não é? Sim. É isso, exatamente. Eu não vou ficar punheteando ali pra pessoa levantar. Eu até dou uma ajudadinha às vezes, sabe? Mas tipo assim, rapidinho, não funcionou. Mas eu tô aqui trabalhando. É, eu tô aqui, tipo, vamos, entendeu? Aí eu digo, ó, pega um filme pornô, vai pro banheiro, bate uma punheta, vem preparado e daí a gente começa a cena. Broxou no meio da cena, não tem problema, vai de novo e assim a gente vai. A gente já chegou a fazer assim, tipo, seis, sete vezes da pessoa ir no banheiro, bater punheta e voltar. Ir no banheiro, bater punheta e voltar. Porque fica muito nervoso, né? Porque não é aquela coisa, sabe? Então assim, é diferente. Pra quem não tá acostumado, é uma cena, é um trabalho de atriz. Tu vai chegar na novela, você tem um roteiro, você tem que seguir o roteiro e assim é a gente. Tchau, tchau